O governo federal divulgou no Diário Oficial da União de hoje as regras do programa de proteção ao emprego criado para manter empregos em empresas que passam por dificuldades financeiras temporárias. De acordo com o texto, para participar, a empresa precisa fazer um acordo coletivo específico com os trabalhadores e comprovar com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados o Caged que tem um índice de geração de empregos igual ou menor que 1%. O programa permite a redução da carga horária de trabalho dos trabalhadores de até 30% temporariamente com diminuição do salário pago pelos empregadores para empresas de todos os setores da economia. A diferença no salário vai ser compensada parcialmente pelo governo com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador e o tempo máximo de permanência das empresas no programa está limitado a 12 meses. De Brasília, João Pedro Neto.